Hoje o local não existe mais. Belas casas substituem os tetos de palha. O prefeito encontrou também o documento da partida da família do presidente eleito para o Brasil. Entre 1884 e 1900, mais de mil habitantes de Anguilara deixaram a Itália. Está registrado que Vitório, o bisavô de Jair Bolsonaro, aos 10 anos de idade foi para São Paulo, em 22 de abril de 1888. Viajou com o pai, Ângelo Bolsonaro, trisavô do presidente eleito, com a mãe, Rema, e dois irmãos menores, Giovanna e Tranquilo. O trisavô e o tataravô de Jair Bolsonaro também nasceram aqui, mas os certificados não estão nesses livros. Os recém-nascidos eram registrados nas igrejas, assim como os casamentos. Esta é a igreja de Santo André, a mais importante da cidade, e aquela é a casa canônica onde vive o pároco, o responsável pelos documentos mais antigos. Bom dia. Dom Cláudio Michelotto nos recebe com a cordialidade própria dos Vênetos. Ele investigou nos arquivos do início do século XIX. Ângelo Bolsonaro nasce no 1 de setembro. Ângelo Bolsonaro, o trisavô do presidente eleito, nasceu em 1 de setembro de 1843, de religião católica. O pai dele, Domênico Bolsonaro, tataravô do presidente eleito, foi registrado em 17 de novembro de 1808. Em Anguilara ouvimos muitas histórias de como a região foi pobre e de quantos moradores sofreram para deixar a Itália em meio a tentativas de revolução de camponeses que recebiam muito pouco pelo trabalho na terra. Nesta parte do Vêneto, o anarquismo e o socialismo plantaram uma raiz importante. Entre 1882 e 85, com a família de Ângelo e Vitório Bolsonaro ainda aqui, o movimento Laboe provocou uma revolta de 40 mil camponeses. A repressão foi muito dura e este acabou sendo um dos motivos da emigração em massa, além da miséria e dos alagamentos constantes. O rio Adige, que no passado inundava a cidade, não assusta mais. Esta terra já foi pantanosa e teve até canais navegáveis. Hoje, muitos aposentados, poucas crianças e incertezas rondam o lugar. Como em toda a Itália, a cidade de 4 mil habitantes não vive os seus melhores dias. Metade da população nos últimos anos foi embora para procurar trabalho. Ainda se planta grãos nativos, recentemente soja, mas muita coisa vem de fora. Uma delas, que conhecemos bem, veio para ficar. Alguns habitantes de Anguilara Vêneta, que emigraram e que depois voltaram, trouxeram do Brasil uma das nossas delícias, que se tornou um produto típico nesta região, a batata doce, que não só é plantada aqui, mas também está nos melhores cardápios locais. Do outro mundo, digamos. O chefe, Diego Volpin, diz que a batata doce abriu um mundo novo de experiências e de receitas bem-sucedidas. Como o nhoque com canela. Fácil de fazer, porque a batata doce, para dar a liga, nem precisa de ovo. E leva pouca farinha. Os Bolsonaro também estão na cidade vizinha, San Martino de Venecia. O prefeito, Vinicio Piazentini, levantou o número de pessoas com o sobrenome do presidente eleito, 26. Eu serei muito orgulhoso de poder invitar e hospitar o presidente do Brasil. Ele diz que ficaria honrado em receber Jair Bolsonaro. Ele é um filho desta terra e eu pediria que nunca se esqueça da sua origem de imigrante, de quando a sua família saiu daqui, foi procurar outras terras e encontrou uma nova vida no Brasil. E no Brasil, o repórter Ernesto Palha mostra agora como foi esse começo. A família saiu do porto de Gênova, na Itália, e levou pouco mais de um mês para desembarcar em Santos. De trem, eles vieram para cá, a hospedaria de imigrantes, na cidade de São Paulo, hoje um museu da imigração. Deram entrada aqui dias depois da escravidão ter sido abolida no Brasil. Não foi coincidência. Os imigrantes europeus vinham justamente substituir os escravos no trabalho no campo. As passagens de navio e de trem desses imigrantes, na maioria dos casos, era paga pelos fazendeiros e pelo próprio governo paulista. Então eles já vinham sabendo que iam conseguir o emprego, geralmente lavoura cafeeira, e podiam, segundo promessas dos fazendeiros, plantar outros produtos na terra que eles recebiam e vender o excedente no mercado. Os bolsonaros seguiram para alguma fazenda de café na região de Piracicaba. Acabamos de conhecer a região de onde saíram na Itália e sabemos para onde vieram aqui no Brasil. Mas a origem do nome, onde está? Este especialista que pesquisou a família de Jair Bolsonaro, diz que encontrou uma possível explicação na língua alemã. A origem do nome Bolsonaro vem de uma ponta metálica de uma flecha da arma chamada besta, que era uma arma muito utilizada na Idade Média, no começo da Idade Moderna. Essa ponta se chamava Bolzone, vem de Bolzen, que significa parafuso. O fato é que no Brasil, os bolsonaros acabaram registrando o sobrenome com S e tocaram a vida, trabalhando duro. Em pouco menos de duas décadas, a família Bolsonaro já tinha deixado a sua condição de imigrante, trabalhando em fazenda, para abrir o seu próprio negócio. Em 1905, a Junta Comercial do Estado de São Paulo registrou a abertura da empresa João Bolsonaro e Irmão. O Vitório Giovanni, que virou João aqui no Brasil, se associou ao Irmão Caçula, tranquilo, nove anos mais jovem, para criar uma empresa na área de cereais e grãos. Primeiro, eles trabalharam em Amparo, aqui na região de Campinas. Depois vieram aqui para o centro da cidade de Campinas, onde ocuparam este sobrado na Rua Saldanha Marinho. Pelo jeito, os negócios iam muito bem. Com o passar do tempo, a segunda e terceira geração já começaram a se formar, a sair do campo, e ir para as cidades pequenas e depois grandes, e vão formar engenharia, vão ser advogados, podem ser militares, e começam então a crescer e mudar um pouco esse perfil, porque também o perfil do país vai mudando dentro dessa questão agrária de época. João Bolsonaro se casou com uma italiana como ele, que adotou o nome Lúcia no Brasil, batizaram o filho de Ângelo, em homenagem ao avô. Esse Ângelo viria a se casar com Elza, uma filha de um alemão com uma brasileira. O alemão se chamava Karl Rintze, aqui Karl virou Carlos. Assim, Jair Bolsonaro tem um bisavô italiano, o Vitório, que virou João, e um bisavô alemão, o Karl, que virou Carlos. O nome do bisavô alemão aparece num jornal de Campinas assim. Pedimos aos nossos assignantes em atraso a saudar seus débitos com o senhor Karl Rintze. O jornal se chamava Getulino, saía aos domingos e circulou entre 1923 e 1926. Mas era um jornal engajado na valorização e na identidade do afrodescendente. Isso é uma coisa impressionante. Na primeira página, o lema. Órgão para a defesa dos interesses dos homens pretos. Os especialistas que estudaram a história dos bolsonaros no Brasil acham que o Carlos do jornal é o Carlos bisavô do presidente eleito. De alguma forma, o bisavô alemão do Bolsonaro teve algum tipo de contato com o movimento negro em Campinas na década de 20. Elza Rintze, filha de Carlos, e Ângelo Bolsonaro, filho de João, tiveram Percy Geraldo, que se casou com Olinda Bonturi. Percy e Olinda são os pais de Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o primeiro presidente descendente de imigrantes italianos a chegar ao poder pelo voto no Brasil. Suas raízes estão encravadas numa impressionante jornada humana. O deslocamento de milhões de europeus empobrecidos para as terras novas das Américas. Bora voltar com a central das eleições com William Bonner e Renata Lopretti. Bonner, Renata. E é sempre bom a gente ver jornalismo bem feito revisitando a história. Uma reportagem muito, muito interessante. A gente volta a falar da central das eleições. Lembrando que João Dória, do PSDB, foi eleito governador de São Paulo. A gente já disse aqui. E o Estado teve uma das disputas mais acirradas do Brasil. Vamos ver. O voto do candidato João Dória, do PSDB, foi antes das 9 horas da manhã, num colégio da região paulistana dos Jardins. Ele foi acompanhado pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e por parlamentares eleitas pelo PSDB e pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro. Aqui estamos, fazendo a nossa votação, confiantes na nossa vitória, os nossos trackings indígenas.